Fala meu povo galeristicão, meu povão galeristicão, eu fiz assim porque eu tô um negócio escondido, que eu já mostrei no vídeo já, eu já mostrei no vídeo que é uma pantufa de chaveiro, e o que que essa pantufa de chaveiro é? Para quem não sabe, é uma vaquinha, uma vaquinha que representa para mim o canal explodindo a vaca, cadê? O chifre dela tá aqui, tá tudo coisado, vaquinha, eu tô indo lá para viver essa vaquinha, está sendo uma estrada, desfilando na mão do gore a vaquinha pantufa de chaveiro, representando o nosso canal, o canal Explodindo a Vaca. Tem uns canais que é fácil você coisar, né? Que nem Explodindo a Vaca, se você mostrar uma vaquinha já era, mas tem uns canais que não dá para você representar direito no negócio. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, muito obrigado pelas presenças de vocês no nosso vídeo. Tá, tá um barulho aí que o meu primo tá coisando o negócio aqui, mas não tem problema. Eu não ligo as coisas, não tá, vocês... Já desligou o vídeo? Não. Então segura a peteca. Aproveita que ainda não tem comercial, porque quando tiver eu não sei o que vocês vão fazer. Mas eu quero agradecer de vocês verem os vídeos, de vocês deixarem like, de vocês darem comentário. Sem essas três coisas só fazendo para nós já tá bom demais, porque compartilhar eu sei que vocês não vão. Eu não tenho necessidade no livro, no vídeo, não sei lá, não sei, não agrega nada. E se inscrever então? Oh não, ninguém me ama. Mas esse vídeo é rápido. Esse vídeo é rápido e esse vídeo é rápido. Três vezes. Mas eu tô aqui só para fazer uma pergunta para vocês, para a gente conversar, tá? Como vocês falaram e muitas pessoas comentaram nos vídeos, no vídeo aí que eu falei sobre não fazer mais vídeos todo dia e do negócio dos comercial, né? Que vocês falaram que a gente só... como é que é? Só a prova, né? Eles que escolhem o negócio para pôr. Obrigado para todo mundo que falou aí, Ivanete, a Avanspila, quem mais, a Alphaleninha, a Junto e Misturado, todo mundo que comentou aí do negócio dos comercial. Mas eu tô aqui porque ontem eu estava em casa tirando meu sapato e eu me lembrei, eu falei, eu preciso fazer um vídeo e perguntar isso para as pessoas do canal que segue o Gori, querido. Também segue lá no Instagram também, viu? Arroba, doutor, underline, Gori. No Instagram, no Facebook. Tem o blog lá, mas no blog eu esqueço de escrever, mas ok, estamos lá, deixa lá. Vocês não sabem do blog, né? Escreve lá, canal do Gori. Oh, não! No Google, canal do Gori.blogspot.com.br, vocês vão ver lá o meu blog. Mas, como ninguém vai, acho que até hoje eu tive o quê? 300 pessoas que foram lá, sem contar as vezes que eu vou, porque eu vou e escrevo um negócio e a hora que você atualiza, ele marca mais uma entrada. Então, dessas 300, acho que 270, não, 290 é eu que coisei o negócio. Mas, ó, vamos direto para o assunto. Já coisei, eu não gosto de enrolação, eu não gosto de ver vídeo enrolado e também não gosto que enrola, tá? Quero aproveitar e mandar um abraço para a filha Dex. E aí, filha Dex, querido? Tudo bem com você? É nóis, na fita. E é o seguinte. Ah, e para a coisa que está sumida também. De bem, quando ela aparece nos vídeos aí, a Thelma Kishima. Thelma Kishima, querida, um beijo para você. Ah, foi a Nespila que apareceu aí no vídeo do coisa. Eu não sei se tem alguém de Bauru aqui, que está no YouTube aí, tá coisado. Ah, ninguém de Bauru, nunca uma pessoa que faz vídeo, viu eu aí no coisa. Não, ia fazer uns vídeos juntos. Não seria da hora? Ah, seria muito legal. Mas, vamos lá, então. Eu estava tirando um sapato e eu tenho, assim, não é isso que eu vou perguntar para vocês, mas é um costume, que eu tiro os dois pés do sapato, o tênis e deixo lá. Aí eu tiro uma meia, ponho no mesmo pé do sapato que eu estava calçado e no outro. E daí é costume. E eu queria perguntar para vocês se vocês têm, se alguém de vocês, os seis aí, 20, 30, que vê os meus vídeos, tem superstição. Superstição, que é um negócio de, tipo, sei lá, você vê um negócio torto, não pode ficar, senão vai dar azar, ou não sei o que, vai dar sorte, ou não sei o que, não sei o que lá. Ah, eu vou sair com essa camisa, com essa camisa coisa. Ah, não, essa não, essa não coisa. Então, não é superstição, mas toda vez que eu tiro o sapato, eu tiro o pé direito e o pé esquerdo. A hora que eu tiro a meia esquerda, eu ponho dentro do sapato esquerdo. E a hora que eu tiro a meia direita, eu ponho dentro do sapato direito. Então, eu tenho esse costume. Não chega a ser uma superstição. E, deixa eu ver, aí depois eu fiquei refletindo, falei, será que todo mundo tem... Isso, no meu caso, não é bem uma superstição, é um costume, tá? Vamos levar para o lado do costume. Diferente, não sei se é estranho, mas, enfim. Eu não queria saber se você tem esse tipo de costume. Ah, não, eu não posso passar naquela carçada com o cachorro feco coli, vai dar azar. Eu vou para outra carçada. Ah, o negócio de passar de badiscada. Ah, isso daí é coisa, de passar de badiscada. Eu não tenho esse problema, o meu não deu nada. Quebrar espelho dá sete anos de azar. Eu não sei, pessoal, tira esses negócios, tá vendo? Eu tenho que pesquisar e depois fazer um vídeo sobre essas... Pelo menos umas cinco curiosidades de superstição, hein? Tem uns negócios também que é cabeludo, tem uns negócios que é coisado. Mas, enfim, não pode, não, não passei não, que aí é banheiro de pomba. As pombas costumam coisar aí, aí não é superstição. Aí você sabe que as pombas vai coisar ali, já, plof. Outro dia eu estava andando na cidade, tal, cegadão. Camisa vindo do serviço na hora do almoço, quando eu escutei um plof. Eu acabei de passar, eu dei o passo à pomba buff. Então, evita andar embaixo de fio. Se você estiver na carçada e o fio estiver meio em cima, você fica meio de lado, assim. A não ser que ela fala, ui, é aquele cara daquele canal lá que não tem nada a ver. E jogar, não sei, aí é diferente. Mas, enfim. Como tem esse tipo de coisa, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma... Algum costume ou alguma superstição. E se essa superstição, pra você, né? Oh, usar sempre a mesma camisa pra ir em tal lugar. Oh, não sei o que. Eu não tenho. A única minha coisa que eu tenho, não é superstição, mas é um... Eu não sei porque eu faço isso também. Quando eu falo que não vou fazer, que eu penso que não, eu já tô fazendo. É só essa. A meia direita no sapato direito e a meia esquerda no sapato direito. Eu nunca tiro as duas e embolo coisa. É uma unicada. Só pra pôr pra lavar. Se eu for usar... Porque, geralmente, eu não costumo... Eu ponho lá os de novo, ponho os de novo, a hora que eu não vou usar, eu embolo as duas. Mas, do contrário, é um em cada um. Certo? Então, fala pra mim. Deixa aí nos comentários. Se você tem algum costume bobinho, algum costume besta, vai lá, um costume besta. E se isso te atrapalhou em algum momento, a mim não atrapalha, que é em casa, né? Em todo lugar que eu tô, tal. Agora, também, chegar alguém e mudar lá, eu não vou saber. Agora, se eu ver, eu vou lá e desmudo. Aí, é problema. Aí, dá trabalho. Mas, enfim, eu quero agradecer a vocês de terem visto esse vídeo até agora. Deixa aí nos comentários as suas palavras sobre essa situação. E se você também é assim que nem o Gory, meia direita no direito e meia esquerda no esquerdo. Vamos ver. E essa luva aqui não tem problema, que eu tiro as duas e embola, não tem um lugar pra colocar, né? A não ser que tivesse alguma outra coisa que aí não ia colocar. Mas, então, vai aparecer uns vídeos aí na tela, vocês cliquem em algum deles. Oh, não! E continua com nossos vídeos. Se você gostou desse vídeo, porque é o seguinte, que nem eu sempre falo. Vídeo, você não pode ficar pedindo pra todo mundo compartilhar qualquer vídeo seu. Não é qualquer vídeo que ele vai compartilhar. Ele vai compartilhar um vídeo, se ele fala, olha, esse vídeo é legal. Fulano tem que ver. Aí sim. Mas se você faz um vídeo só por fazer, compartilha com os amigos. Não, não é assim, gente. Ninguém vai compartilhar. Não é que é amigo, que coisa, né? Compartilha, porque nós sabemos pra quem nós vai mandar, que a pessoa vai vir pra ver coisa. Mas não é. É problemático, é problemático, é problemático. Então, muito obrigado pela presença. Continue no canal do Gory por pelo menos mais dois vídeos. E se você está chegando agora, primeiro vídeo que você está vendo, veja pelo menos mais dois. Se você gostar, se inscreve na bagaça. E tamo junto, ok, ok, ok? Tchau. 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 Tchau.